Tudo Acabado Pessola no meu coração Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Tinha tanto tempo Que você não procurava O que normalmente Gostava de ter No começo O namoro era todo dia Que rolava Mas depois ficou difícil De você conceder Um pouco de atenção Um carinho Um paixão Se esquivava de mim E não era assim Logo alguém Me contou Que comigo armou Vacilou Vacilou Não tem perdão Tudo Acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Tinha tanto tempo Que você não procurava O que normalmente Gostava Gostava de ter No começo do namoro Era todo dia que rolava Mas depois ficou difícil Mas depois ficou difícil De você conceder Um pouco de atenção Um carinho Um paixão Se esquivava de mim E não era assim Logo alguém me contou Que comigo armou Vacilou Não tem perdão Tudo Acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Tudo Acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Tudo Acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração No meu coração Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Tudo Acabado Ela pisou na bola Ela entrou de sola No meu coração Toma cuidado Toma cuidado Que esse mundo é louco Não sou de dar o troco Não sou de dar o troco Mas alguém vai dar Eu não sou de dar o troco Nem você tem pra